Muito boa tarde, muito boa tarde, suas lindas, minhas pedras preciosas. Sempre é um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Estamos aqui para mais um programa do Papo com Lapidadora. E o tema da live de hoje é... Profissional de estética, você sabe qual a conduta do tratamento quando a paciente está emocionalmente doente? Hum, e aí? E aí? Pois é, precisa ter uma conduta completamente diferente. Eu me chamo Marina Feldi, sou esteticista terapeuta integrativa e sou a criadora do conceito melasma lapidado. E, antes de mais nada, quero fazer um convite para vocês. Um convite para participar da Jornada Raiz do Melasma, que serão três aulas online gratuitas, tá? O link está ali na bio para vocês se inscreverem, também está lá nos stores. Participem, as três aulas estão demais. E, gente, na segunda aula tem dicas de exames laboratoriais e também de um mineral essencial no tratamento de melasma. Então, não deixem de assistir, é uma aula mais legal do que a outra, tá? Antes de começar o tema, eu quero começar com vocês com uma palavrinha do Senhor, como eu sempre faço. E a palavra que eu escolhi para hoje está em João 4, 24, que diz o seguinte, Deus é Espírito e importa que os adoram em espírito e verdade. Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e verdade. Adorar o Senhor é adorar no espírito, é adorar em oração. Deus habita também no meio dos louvores, podemos adorar com louvores. Eu sempre começo com louvor aqui. Mas você só vai alcançar o Senhor quando você buscar Ele em espírito. Você não pode tocar o Senhor, mas você pode tocar com a sua oração. Você não pode tocar com a sua parte física, mas você pode tocar em oração. Eu sempre falo aqui que nós somos um ser triuno, com corpo, alma e espírito. Então, para nós acessarmos ao Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai, nós precisamos acessar em espírito. E que nós possamos adorar em espírito e em verdade. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma coisinha aqui com vocês. Por favor, aonde você estiver, feche os olhos. Eu quero pedir para você imaginar algo. Já que hoje nós vamos falar de emoções, eu quero pedir para você imaginar algo. Feche os seus olhos e comece a imaginar que você está subindo um rio num barco. E esse barco, você tem um remo. E esse seu remo está bem fininho, está bem gasto, mas você está ali remando. O seu barco está cheio de água. A parte de trás está quase toda afundada. E o que você precisa fazer agora é pegar um balde e jogar essa água fora. Comece a imaginar o seu barco subindo esse rio para cima com muita dificuldade, porque ele está muito, muito, muito pesado. Ele está muito pesado por causa dessa água. E você começa agora a jogar esses baldes de água fora. E tem uma pessoa sentada atrás desse barco. E essa pessoa, mesmo vendo o seu esforço, mesmo você jogando esse, com toda a sua força, com até se desgastar esses baldes de água fora desse barco, ela não te ajuda. Agora, imagina que você terminou de jogar essa água fora e seu barco já voltou à parte normal. Chega com esse seu barco numa encosta e pede para essa pessoa descer, ela já não faz mais sentido continuar contigo. Dessa pessoa desceu e agora você segue seu caminho com seu barco, rio acima, com toda a velocidade, porque você não tem mais peso nem da pessoa e nem da água. Agora eu te pergunto, abre seus olhos, você sabe o que é a água do seu barco? Você sabe qual é a água do barco que você precisa jogar fora? Para algumas pessoas é a procrastinação, para outras pessoas é a perfeição, para outras pessoas é o sentimento de rejeição, mas eu tenho certeza que algo na sua mente veio. Essa é a água do seu barco. E tenho certeza também que veio na sua mente pessoas que estão no barco aí com você, mas que não deveriam estar, que elas não estão somando com você, elas estão diminuindo. E que você precisa encostar no barranco e pedir para essas pessoas descerem. Não é porque sejam pessoas ruins, só são pessoas que não combinam mais com o seu momento de vida. São pessoas que precisam ficar para trás. E por que eu resolvi falar disso hoje? Por que eu resolvi fazer você pensar? Porque na correria que nós andamos, muitas vezes nós não paramos para olhar dentro de nós. E todos nós temos água no barco, e todos nós temos pessoas que precisam descer. E que às vezes nós estamos tão apegados com a necessidade de aprovação, de ser querido, que nós não queremos deixar ninguém para trás, para não se sentir rejeitado. E já que o tema de hoje é emoções, eu resolvi fazer você pensar nisso, ter uma reflexão sobre isso. E aí, você conseguiu pensar em alguém? Ou no que era água? Muitas vezes nós vamos ter que parar e falar para a nossa paciente pensar nessas coisas. Fazer o L'Eschlerá, que é viajar para dentro de si. Viajar para dentro dela. Muitas vezes nas condutas do nosso tratamento, nós vamos precisar pedir para a nossa paciente olhar para dentro de si. Porque tem coisas que deixaram de fazer sentido. Tem pessoas que deixaram de fazer sentido. Mas nós permanecemos com elas no barco. E olha o quanto que isso é importante. O barco está afundando e a pessoa não está somando com você, não está te ajudando. Ela só está ali fazendo peso e contribuindo para que ela afunde mais. E assim como você, assim como eu, as nossas pacientes também têm isso. E daí, eu te pergunto o tema dessa live. Você, profissional da estética, sabe qual a conduta no tratamento quando o paciente está doente emocionalmente? Isso foi o que vocês votaram lá nos stories. Eu perguntei o que vocês queriam. E o mais votado foi para falar de parte de emoções. E teve até uma pessoa que colocou assim, a raiz emocional. Que as emoções é uma das raízes, né? Que considera mais difícil de tratar. Eu também. E eu quero começar contando uma história para vocês de algo que para mim foi muito frustrante. Aconteceu não tem muito tempo. E realmente, eu não consegui lidar com a situação. Uma paciente chegou para fazer o tratamento de melasma. Ela estava com manchas assim no rosto. E eu olhei para a mancha dela e falei assim, vai ser picinha. Era uma manchinha clara. A paciente nunca tinha usado hidroquinona, nunca tinha usado ácido. Então, eu olhei para ela e falei assim, de boa. Acaba que isso é em dois tempos, minha filha. Dois tempos. Fiz toda a conduta do conceito melasma lapidado. Fui tratando ela. Conversei. Mas, a primeiro momento, ela não me contou que tinha um problema a mais. Eu fiz algumas perguntas. Fui entendendo. Ela me falou um pouquinho dos filhos. Me falou um pouquinho do casamento. Me falou um pouquinho disso. Um pouquinho daquilo. E eu fui ajustando as coisinhas ali, né? Aí, quando nós finalizamos o tratamento, a mancha dela tinha clareado. Mas, não o suficiente. Não assim para dizer, nossa, que orgulho de tratamento. E eu parei e conversei com ela e falei, de verdade, eu subestimei a sua mancha. E eu achei realmente que nós iríamos acabar com ela em dois tempos. E daí, ela pegou e falou assim, Marina. Ela falou assim, eu não quis te falar, mas agora eu me sinto segura. Antes, eu não te conhecia. E agora, eu me sinto segura em conversar. Ela falou assim, nada que você fizer vai ajudar. Porque o meu problema é com o meu marido. Eu já não tenho mais sentimento nenhum por ele. Eu olho para ele e eu não sinto mais nada. E eu já tinha ajustado a libido dela. Ela já tinha arrumado a suplementação. O problema dela não estava na libido. No desejo sexual. O problema dela estava no sentimento. E daí, ela me fez um comentário e eu fiz uma pergunta assim, quantos anos ele é mais velho do que você? E ela me respondeu, 15. 15 anos. Então, eu continuei conversando. Daí, entendi. Ela foi me contando a história da vida dela. Então, eu entendi. Ela tinha sido criada pelo padrasto. Ela não teve pai. O padrasto era muito bruto com ela. E a carência que ela criou de um pai, ela viu no marido. E casou-se com ele. Só que agora, ela só via ele como um pai. Ela já não tinha mais o sentimento do marido em si. E ela não quer deixar dele. Assim, não é uma boa ideia, né gente? Divórcio é meio complicado mesmo. Mas ela não vê um motivo para deixar dele. Porque ele é um bom marido. Só que ela não tem esse sentimento mais de homem. O amor eros. Ela não tem mais. Ela tem um amor por ele, mas como se fosse um pai. Então, olha só que complicado. Uma manchinha que era nada. Eu não consegui. Porque ela não tinha me falado das emoções. E mesmo que ela tivesse, como que nós iríamos conduzir isso? A parte emocional realmente é a parte mais difícil de tratar. Não tem como nós trabalharmos isso sozinha. Mas, eu quero explicar outra coisa para vocês. Existem emoções que elas não estão na parte da alma. Porque nós somos um ser triuno. Corpo, alma e espírito, né? Existem problemas emocionais que não estão na parte das emoções. Ficou confuso, né? Como assim, Marina? Vou explicar para vocês agora. Muitas vezes, o corpo da nossa paciente está tão adoecido, tão fragilizado, que aquilo que ela tem, a irritabilidade que ela tem, tudo que ela escuta, ela quer chorar, ela pega uma formiguinha e faz um elefante gigantesco. Isso não é porque as emoções dela estão feridas. Não é um trauma de infância. Mas, sim, falta de vitaminas, de minerais, um intestino que não funciona direito, que não produz dopamina e serotonina direito, uma tireoide descompensada, um hipocortisolismo. Tudo isso gera muito problema na nossa paciente e altera principalmente o humor dela. E eu quero conversar com vocês sobre tudo isso. Então, nós precisamos entender, para ajudar a nossa paciente, é entender se ela tem problema emocional, mas realmente esse problema é emocional nas emoções. Uma coisa é ela ter um trauma de infância que ela não consegue superar. Nesse caso, o ideal seria conduzir para... Deixa eu travar aqui os comentários. Nesse caso, seria para conduzir para um profissional que possa ajudar essa paciente de forma emocional. Eu gosto muito da hipnoterapia, porque a hipnoterapia vai lá na raiz do problema. Geralmente, os traumas são de infância. Vai lá e resolve, trabalha isso com a paciente. Eu acabei de ler aqui que a Mara Azevedo postou assim, ó. Meu problema está no passado que eu não consigo superar. Nesse caso, uma hipnoterapia é extremamente importante, porque todo esse sentimento de não conseguir superar, de não conseguir perdoar quem te fez o problema ou a você mesmo, se você fez algo que você não se perdoa, é necessário. Na live de segunda-feira, eu falei sobre as toxinas que os sentimentos liberam no corpo. E eu achei bem interessante vocês terem escolhido emoções, porque é como se fosse um complemento, né? Mas, quando nós, infelizmente, guardamos esses sentimentos ruins e nós ficamos remoendos, todas as toxinas que eu conversei com vocês na segunda-feira estão sendo liberadas no nosso corpo. E há uma alteração no nosso corpo em 100%. Há uma alteração na nossa digestão. Muitas de nós, quando nervosa, atacam o nosso estômago. E a nossa paciente é do mesmo jeito. Nós temos que olhar para a nossa paciente e entender que ela não é uma máquina. Ela é um ser humano, como nós. Então, se acontece com nós, pode acontecer com a nossa paciente. Então, se a paciente não consegue perdoar ou não consegue se perdoar, o estômago dela vai ficar irritado, os órgãos vitais dela ficarão incomodados, terão problemas. Um estômago que não está bom, o ácido clorídrico dele acaba ficando muito alcalino, não fica no pH de 1.5, que é o ideal. Então, não tem, não digere o alimento de forma correta. Se não digere, o alimento não entrega para o intestino absorver de forma correta. O intestino não tem dente. Então, como que ele vai absorver os nutrientes daquilo que não está bem digeridinho, bem dissolvido? Não consegue. Gerando problemas até no peristaltismo do intestino. O que é isso, Marina? É quando a pessoa se sente cheia de cocô, mas é como se ela não tivesse a vontade de fazer o cocô. Porque está faltando o movimento do intestino, o peristaltismo. Então, olha como tudo isso vai acarretando problemas no nosso corpo. A nossa tireoide também gera muitos sentimentos ruins, muitos problemas ruins. Quando os hormônios tireoidianos estão alterados, A tireoide é responsável por pegar toda a energia vital produzida pelas mitocôndrias e distribuir. Como se ela fosse um motor de distribuição. Enquanto a energia vital, a ATP produzida pelas mitocôndrias é a gasolina. Então, esse motorzinho que distribui a nossa energia vital, se a tireoide não está bacana, se ela está trabalhando de forma lenta, como é, por exemplo, o hipotireoidismo, Ela não consegue distribuir essa energia vital e a pessoa fica cansada, fica irritada, com mais TPM, com fluxo sanguíneo mais alto. Imagina a nossa paciente vivendo isso todos os meses. Eu tenho hipotireoidismo, faço uso de suplementação de hormônios todas as manhãs e sublingual. E esses dias atrás, por descuido meu, descuido mesmo, eu esqueci de mandar manipular. A minha medicação não é feita aqui na cidade, é feita na capital. E me esqueci, gente. E deu o final de semana, exatamente no final de semana. Então, eu fiquei sábado, domingo, segunda-feira eu mandei manipular. Chegou na terça-feira, na quarta de manhã. Então, eu já comecei a usar, porque tem que ser sem jejum. Chegou na terça-tarde. Gente, vocês não têm ideia de como eu estava me sentindo. Quem me olhava, eu estava extremamente abatida, como se eu estivesse num cansaço. E eu parei e me lembrei. Eu falei, eu sei que é a minha fisiologia, eu sei que é porque eu estou sem minha medicação. Mas e a minha paciente que vive isso todo santo dia? Aquelas pessoas que ainda não são minha paciente, né? Porque as minhas pacientes não passam mais por isso porque eu regulo elas. Mas e aquela pessoa que tem esse problema, não sabe? Porque é o tal do hipotiroidismo subclínico. E está aí a importância de nós profissionais da estética sabermos analisar os exames laboratoriais em níveis ideais. Porque nós pegamos o subclínico, nós pegamos a tireoide quando ela está batendo descompensada antes dela ser uma patologia. Porque quando a tireoide já marca fora dos níveis da normalidade, não só a tireoide, mas como qualquer coisa que a nossa paciente venha a ter, quando ela já está fora dos níveis de normalidade, ela já tem uma patologia instalada. E isso você e eu, profissional da estética, não podemos tratar. Aí já é o médico. Por isso que nós não levamos em consideração as referências do laboratório que está ali. Nós levamos em consideração os níveis ideais que são usados na União Europeia, que é os níveis de prevenção de saúde. Então, imagina aquela pessoa que chega até você, está nessa situação cansada, esgotada, exaurida. A vida não tem graça. E foi assim que eu me senti nesses dias sem minha medicação. Nada tinha graça. Eu não estava bem. Só que eu sabia que tinha data para acabar. E o que eu fiz? Na terça-feira à noite, eu fiz uma suplementação injetável de vitamina D. Na quarta-feira de manhã, eu comecei a fazer o uso do meu hormônio. E pronto. Quarta-feira, eu queria conquistar o mundo. Era a marina de sempre. Ser espivitada, doidinha, querendo ganhar o mundo para Cristo. Voltou a ser a marina. Então, eu fico te perguntando, você profissional da estética, você sabe analisar se o problema da sua paciente está nas emoções, na alma, ou se por um acaso todo esse sentimento que ela está tendo está na fisiologia dela? E nós precisamos contribuir com ela. Se o problema dela está nas emoções, como a Mar falou, algo do passado que ela não consegue esquecer, nós podemos sim conduzir ela e dizer, olha, é muito importante para o seu tratamento que você vá a um hipnoterapeuta ou outra coisa que vocês conheçam e gostem, para indicar. Mas que mexa realmente com o passado, que a pessoa vai lá, busca e resolve. Agora, se está na fisiologia, você tem que saber regular a sua paciente. E o tratamento dessa paciente é responsabilidade sua. Se for tireoide, você pode melhorar a tireoide dela. Se for o problema intestinal, que não está produzindo dopamina e serotonina, porque 80%, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. O que é a serotonina? Neurotransmissores que trazem o bem-estar, que trazem a saciedade, que são necessários para a produção de T3, a dopamina é necessária. Esses neurotransmissores é que dão essa alegria para a gente, né? E aí, você sabe como conduzir o tratamento da sua paciente para fazer com que o intestino dela volte a produzir dopamina e serotonina? E aí, gente? Está mexendo um pouquinho com a cabeça de vocês? Como eu já falei para vocês, existe sim a depressão emocional. A pessoa está passando, como o caso da minha paciente aqui, está passando por um processo de que não quer mais o marido, ou está passando por um processo de divórcio, uma falência de uma empresa, um luto por ter perdido alguém. Tudo isso realmente é emocional e a pessoa precisa se cuidar. Só que uma pessoa com a fisiologia dela organizada, com o corpo dela estar bem, ela passa por essas situações de forma melhor. E eu não consigo ajudar a minha paciente, você não consegue ajudar a sua paciente a superar um luto de forma emocional. O que você pode fazer por ela é orar pela vida dela, é a coisa que você melhor pode fazer. Mas, você consegue ajudar o corpo dela a responder melhor para que os sentimentos dela fiquem melhores produzidos. Para que as toxinas que o corpo dela produz, quando ela tem um sentimento ruim, sejam combatidas porque o corpo está com um processo de desintoxicação bom. Está fazendo sentido, gente? Deixa eu ler o que a Uri escreveu aqui e daí eu continuo. Eu tenho os dois piores problemas. Meu ex-marido me traí e me batia. Tenho trauma de tudo. Agora, piorei com um namorado novo. Ao contrário dessa história aí, eu faço dez elefantes. Nossa! Olha só, a Carla. Após o rompimento no trabalho, eu tive melasma. Completamente emocional. Então, só que acontece que o emocional altera as nossas vísceras, altera o nosso corpo. Eu te fiz uma live uns tempos atrás com o hipnoterapeuta, o Matheus Dalabrida, que ele trabalha lá no instituto. Gente, que incrível. Quem não viu, vai no YouTube e vê. É muito show a live. E ele falou isso. Ele falou assim, a dor das emoções, a pessoa sente nas vísceras. E isso pra mim foi muito tocante, porque eu nunca pensei assim. Nunca pensei dessa forma. Eu não pensava assim. Cara, verdade, tá doendo. Tá doendo na pessoa. A Carla tá pedindo seu ministro curso. Eu ministro sim. O Carla de melasma, tá? E participa da jornada, tá? As inscrições estão ali na... Ah, o link da inscrição tá ali na Bill, tá? Participa da jornada e depois a gente conversa sobre o curso. Olha o que a Michelle tá falando. Pode até ler, olha só. Ela é criadora do método melasma lapidado. E acredite, é o melhor investimento da vida. Obrigada, Mi. A Mi é uma das nossas lapidadoras. Estou aprendendo com você. Foi Deus que colocou você no meu caminho. Obrigada. Cleonice também é uma lapidadora. A Ju tá dizendo que tá fazendo muito sentido. Mais uma lapidadora. Que delícia, gente. Ai, que bom ver vocês aqui, meninas. Muito, muito, muito bom. No YouTube, o meu canal é Marina Felde, tá? Vai tá lá, assim... Como as emoções influenciam... Hum, esqueci o nome da live. Me cobrem que eu deixo o link pra vocês lá nos stories, tá? Porque vale a pena. Ele é um hipnoterapeuta e ele explicou tão maravilhosamente sobre isso, sabe? Que eu acho que vale muito a pena. Bom, eu já falei aqui pra vocês sobre a depressão que é emocional. A depressão que é fisiológica. E continuando na depressão fisiológica, eu falei sobre o problema da tireoide. Falei brevemente sobre o problema intestinal, que tem problema de serotonina e dopamina. E agora eu quero conversar com vocês sobre o hipocortisolismo. O que é isso, Marina? Quando eu estudava, uns anos atrás, se chamava suprarenal, mas agora ela se chama adrenal. Eu acredito que já tinha mudado no tempo que eu estudava, mas a literatura que a gente seguia ainda não tinha alterado. Então você, profissional da estética, o que eu vou falar agora, se você estudou como suprarenal ou se você estudou como adrenal, é a mesma coisa, tá? É um chapéuzinho que fica em cima do rim. E o que esse chapéuzinho faz? Ele produz cortisol e produz a testosterona na mulher, tá? A testosterona do homem é produzida nas gômodas, só um pouquinho na adrenal e da mulher é mais na adrenal, tá? Então o que que acontece? O hipocortisolismo é quando o nosso hormônio do estresse, o nosso hormônio da fuga, é o nosso hormônio... Às vezes a gente olha e entende errado, porque o cortisol ele não pode estar nem alto e nem baixo. E o que que é o hipocortisolismo? É quando ele está baixo. Então o hormônio do estresse, ele precisa estar em equilíbrio. Quando ele está alto demais, você está querendo matar alguém. E geralmente ele sobe em situações de risco. Por exemplo, uma mãe que vê um filho correndo perigo, ela tira uma força de onde não existe e ela salva o filho dela. É o cortisol que sobe. Quando nós vemos esses bandidos correndo e pulando muro e não sei o que, eles pulam mais alto do que aqueles caras que fazem pulo de barra, assim, lá das Olimpíadas, né? É o cortisol que faz isso. Então, quando nós estamos com o hipocortisolismo, ele está ao contrário disso, ele está muito baixo. E como que nós nos sentimos quando estamos com o hipocortisolismo? Extremamente cansados, deprimidos. Sabe aquela pessoa que diz que está torcendo para o mundo terminar em barranco para morrer encostado? É assim que a pessoa se sente. A pessoa não tem ânimo de viver, tudo é muito difícil. Sabe aquela pessoa que você fala, ai, tal coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assado? Ou por que você não faz tal coisa? E a pessoa diz assim, ai, mas não dá, eu não consigo, é muito difícil. Muitas vezes é o hipocortisolismo que toma conta disso. E os sintomas são muito semelhantes ao de depressão emocional. Então, o que que acontece? Hoje, infelizmente, nós temos muitas das nossas pacientes que estão com depressão e a nossa... E essa depressão está mal diagnosticada, porque ela não é uma depressão no centro das emoções, na alma. É uma depressão fisiológica. O sentimento é mesmo de estar deprimida, de estar chorosa, de não ver graça no mundo. Mas, muitas vezes, é falta do cortisol. E ao invés de ser feito uma bateria de exames e entender o que que está acontecendo com essa paciente, o psiquiatra conversa com ela e fala, é, realmente, você está com depressão. Então, eu vou te passar aqui um antidepressivozinho, bem de boa, bem calminho, só pra você melhorar isso aí. E outro pra você dormir, já que você não está dormindo. E daí, vai lá e acaba lascando ainda mais a fisiologia da paciente. Estou dizendo que remédio não é necessário? Em alguns casos, é sim, gente. Em alguns casos, é necessário, sim, entrar com uma conduta médica. Mas, eu, com toda a experiência que eu tenho de pacientes que chegaram até mim, que não vieram me buscar pela depressão, lógico, mas que vieram me buscar com melasma e que estavam com depressão, tanta coisa que nós conseguimos organizar nessas pacientes, que elas voltaram à vida. Eu tenho um relato de uma paciente, inclusive, vocês vão ver, lá na jornada, de uma paciente, não, de uma lapidadora, que contou uma história da paciente dela sobre depressão. Estou dando um spoiler aqui, mas eu não vou contar a história, não. Vocês vão ver lá na jornada da raiz do melasma. Paciente com depressão melhorando, significativamente. Porque era uma depressão fisiológica. E o hipocortisolismo, a baixa do cortisol, causa isso na nossa paciente, tá? Então, nós precisamos entender pra conseguir tratar o melasma, porque melasma de raiz emocional é o mais difícil, mas nós precisamos compreender aonde está essa raiz emocional do nosso paciente. Porque até as emoções dela, nós precisamos entender qual é a raiz. Se é fisiológica ou se é realmente algo que aconteceu, algo que realmente mexeu nas emoções. E eu volto a afirmar, toda pessoa com a parte do corpo ajustada, com a fisiologia corporal ajustada, passa melhor pelos sentimentos ruins. Mesmo por uma perca, mesmo por um luto. Vocês já se perguntaram por que algumas pessoas conseguem superar e as outras não? Claro, inteligência emocional, domínio próprio, tudo isso. Só que algumas até querem, mas não conseguem. O corpo delas não consegue reagir, porque fisiologicamente ele não tem tudo aquilo que precisa. E tudo isso vai influenciar no nosso tratamento, na conduta do nosso tratamento de melasma e das outras disfunções estéticas. A Lissiane está dizendo assim, eu assisti e fez todo sentido para mim. Desde criança sofri com emocional, com 30 anos desenvolvi o hipotiroidismo e estava com vitamina D baixa, colesterol alto e melasma. Muito bem, já já eu vou falar da vitamina D também, tá? Nosso próximo item. Que ótimo ter encontrado você, pois eu preciso descobrir o causador do melasma, pois quando me preocupo o estresse, ela fica mais escura. Osana, aqui na minha bio, tem um destaque com o nome de lapidadoras. Dá uma olhadinha ali, vê quem está mais perto de você, para você agendar uma consulta. E tem, gente, tem muita lapidadora que eu tenho que botar a foto delas aí ainda. Mas como eu estou um pouco atrapalhada, eu não consegui colocar. Mas eu estou arrumando uma assistente que vai me ajudar a partir do dia 1º, ela vai organizar tudo isso para mim. Aí vai ter mais um monte de lapidadora aí para vocês. E estamos com jornada aberta. Após as três aulas da jornada, nós abrimos turma para o melasma lapidado, então vai ter muito mais lapidadora aí. A Michelle, hoje foi assunto do grupo de família. Falei sobre isso, que queria ver exames para ajudar a verificar se era emocional ou fisiológico. Essa visão muda tanta coisa na vida da gente. Total, Mi. Muda totalmente mesmo. Muito boas suas explicações. Muito obrigada. E o último dos itens que eu quero abordar aqui com vocês, da parte das emoções. Então, nós já falamos sobre parte do hormônio da tireoide, da parte do hormônio do cortisol. Deixa eu ver o que mais que nós falamos aqui. Sobre a parte do intestino. Olha só a Carla. Quero ser lapidadora aqui no Espírito Santo. Muito bem, Carla. Se inscreve na jornada e me manda um oi lá no direct. E a última das abordagens que eu quero trazer aqui para vocês sobre essa parte das emoções é sobre a falta de vitamina e mineral que causa depressão, que causa ansiedade. Muitas vezes a pessoa fala assim Ai, porque eu sou muito ansiosa. Às vezes é falta de vitamina D, gente. Às vezes é falta de magnésio, é falta de zinco. E nós precisamos olhar para a nossa paciente e entender tudo isso. Que só assim nós vamos conseguir dar resultado para elas. Sabendo olhar para tudo isso, analisar nos exames laboratoriais, principalmente essa parte de minerais e de hormônios, que é os da tireoide, o hormônio do cortisol, é analisar a vitamina D da nossa paciente. Nós vamos entender como fazer esse tratamento. Com essas informações todas, eu tenho certeza que o tratamento sai. Ai, Marina, mas como assim? Que ansiedade pode ser falta de vitamina D? A vitamina D participa de 3.500 funções do nosso corpo. Tem 80 funções de reparo e de restauro. Você acha mesmo que uma baixa de vitamina D não vai alterar naquilo que a paciente sente? Altera. Ah, altere. E como altera? Se o corpo dela está bem, se o corpo dela está forte, se o corpo dela está bem nutrido, se o corpo dela está bem nutrido, ela já consegue produzir o hormônio suficiente. Então, olha como uma coisa liga a outra. Olha como nós somos uma engrenagem perfeita. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Logo, nós somos perfeitos. Olha que lindeza isso. Nós olharmos para a nossa paciente e entender que toda essa carência nutricional, porque toda doença tem uma raiz de carência nutricional. Quando nós olhamos para ela e entendemos que lhe falta nutriente, nós entendemos que não tem como ter produção de hormônios de forma adequada, porque não tem nutriente, vai tirar de onde para produzir? E aí? Se não tem hormônio, nós podemos ter o melasma hormonal, e ainda por cima o melasma emocional por causa da falta de hormônio. Está fazendo sentido, gente? Quando eu olho para essa máquina perfeita que é o nosso corpo, eu fico boba. E eu fico apaixonada. Gente, é só um Deus muito perfeito na criação. É só um Deus detalhista e com tanto amor que pode criar uma coisa tão linda e tão perfeita. Então, baixa de nutrientes influencia as emoções do seu paciente, sim, portanto, baixa de nutrientes também é raiz de melasma. Ai, ai, ai. E eu não anotei aqui. Olha só. Dri Oliveira, sou de Juiz de Fora Minas Gerais, quero ser uma lapidadora e vou ser minha primeira paciente. Dri, você sabe que uma das das maiores coincidências que eu tenho das minhas alunas é que elas praticamente todas têm melasma? É bem difícil uma delas não ter. E a gente já está com as meninas postando resultados lindos, lindos lá no grupo. Se inscreve na Jornada Raiz do Melasma, tá? O link está ali na bio. Ai você acompanha a jornada, vê o depoimento das meninas, vê as fotos das meninas, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai ver. Eu tenho doença autoimune na tireoide, mas os níveis estão normais. Será que pode ser uma raiz? Mas a sua doença autoimune não foi descoberta porque estava desregulada? Foi descoberta por ultrassom, por exame de imagem? Teria que dar uma entendida, né? Lidy, não atendo online, tá? Mas eu estou aqui, a minha missão de vida é ter uma lapidadora em cada cidade. Então, caso não tenha nenhuma na sua cidade, indica meu perfil para alguém aí, principalmente agora que nós estamos entrando em jornada na semana que vem, para que ela possa conhecer aí o meu trabalho e quem sabe ver ser uma lapidadora. A Osana está dizendo, sim, está fazendo muito sentido. Deus é maravilhoso, amém, amém, é verdade. A Mi falou aqui, melasma é só a pontinha do iceberg. Falou tudo, Michele, falou tudo. Elisa, quero fazer o curso, seja bem-vinda, venha, bora ser uma lapidadora, vamos lapidar essas mulheres aí, lapidar o mundo, entender isso tudo. Você dá curso? Sim, dou sim, de melasma, tá? Dia 4, entra no ar a primeira aula da jornada, que é aquelas três aulas online gratuitas, tá? Dia 4, dia 6 e dia 8 serão as aulas. e dia 11 abre turma para o melasma lapidado, tá? No primeiro dia vai ter desconto e as primeiras alunas a entrar vai ganhar o bônus de mentoria. Não ia querer falar nada não, viu? Mas a minha mentoria faz um... É top, hein? Eu pego vocês ali na mão, a gente estuda a casa, a gente monta juntas, tá? Então, se inscreve lá, qualquer coisa me chama no direct também. Eu quero ser uma lapidadora na minha cidade, Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Muito bem, se inscreve lá na jornada, tá? E a última coisa que eu quero falar para vocês sobre essa parte das vísceras, das emoções. Gente, vocês sabiam que parasitas causam na gente sentimentos de depressão e tristeza? Vocês sabiam que parasitas faz a pessoa ter muita mudança de humor estilo bipolaridade? Sabe a pessoa bipolar? Às vezes é parasitas. E sabe como que ela muda de humor? Conforme vai mudando a lua. Impactante, né? Parasitas, minha gente, dá para acreditar? Ai, ai. Pois é, tem muita gente que precisa desparasitar. Ó, a Cláudia até escreveu isso agora, precisa desparasitar. Gente, tem muita gente cheia de parasitas, só que as pessoas acham que tomaram ivermectina por causa do Covid, uma ivermectina, sei lá, e que isso é o suficiente para matar parasitas. E não é. Pode matar até os mais barrelinhas, mas aqueles que realmente causam os maiores problemas não mata. Não mata. tratamento de parasitas precisa ser feito 60 dias. 60. É um protocolo incrível da doutora Ailda Clark, super conhecido. 60 dias. E precisa começá-la na lua nova, precisa passar na lua cheia. Por quê? Porque é na lua cheia que os parasitas saem dos nossos órgãos e vão lá para o intestino para copular. aí eles liberam ovos lá e é isso. Então, se eles estiverem dentro dos nossos órgãos, qualquer remédio que você tomar não vai atingir. Então, precisa ser tomado por 60 dias, começando ali pela lua cheia, lua nova e precisa passar pelo processo ali, lua cheia, nananã, nananã, para poder fazer, poder matar mais de 100 vermes aí que a gente tem, mais de 100 parasitas que nós temos. E os bonitinhos estão aí andando sobre o corpo de vocês, tudinho. Ó. A Cláudia está dizendo, eu faço o curso do Alexandre Távola aplicado à saúde e biofísica. Ele fala muito. É extremamente importante. Influencia no tratamento de melasma? Demais. Demais. Pensa uma pessoa que a vida inteira tem sentimentos ruins o tempo todo. Aí muda de lua, ela tem outro tipo de sentimento. Fábio, quem amamenta pode tomar? Fábio, é bom pedir para o médico, tá? Conversa com o pediatra, vê certinho. Eu não gosto muito de dar opinião nessa questão de amamentação e também na parte da gestante, porque qualquer coisa que acontecer, a culpa é sempre nossa. então eu prefiro não mexer, não pôr a mão, porque eu sei que é complicado. Tá? Espera um pouquinho. A Cláudia está dizendo, precisa limpar o terreno biológico. Se não limpar o terreno biológico, nada que você fizer vai dar resultado. Essa é a base para todas as coisas. Se não, não adianta você tentar suplementar uma vitamina D, como eu falei para vocês aqui, que é a baixa, vitamina D baixa, dá sentimento de depressão, cansaço, ansiedade, se o terreno biológico não está limpo. Exatamente isso. Vai tomar, não vai absorver. Vai fazer um xixi caro. Eu sempre falo isso para vocês. Vai fazer um xixi caro. Precisa estar pronto para receber e saber colocar na hora certa. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é desparasitar. Tá? Existem aparelhos que fazem desparasitação também, existem várias coisas aí que dá para procurar. A Leila, comecei a tomar helioral, me deu infecção urinária, tem outro que posso substituir? Gente, o que é helioral? Eu estou por fora. O que é? Deixa eu procurar aqui no Google. Helioral. Vou olhar o que é. Ah, não. Eu não passo esses treinos. Acabei de ver aqui. Eu não passo esses treinos, não. O que eu passo de suplementação para o paciente é só depois quando o terreno biológico está limpo, é só quando o paciente já pode tomar e é só associado as suas raízes. ficar tomando coisas genéricas como se todo mundo fosse igual, que nem aqueles antioxidantes que vem nos kitzinhos que nós profissionais da estética compramos e temos que revender para o nosso paciente, pagando o zóio da cara sem saber o que tem dentro, né? Eu não passo isso para os meus pacientes, não. O meu paciente sou eu que suplemento com a necessidade que ele tem. E as minhas lapidadoras também fazem isso. Suplementa cada paciente que elas têm de acordo com a necessidade de cada um deles. ninguém toma coisa genérica, não. É só realmente ligado à raiz do melasma, tá? A emagrecer, a Valéria, está dizendo assim, eu sou aluna da Marina, mando as aulas dela, super valeu o investimento, obrigada, minha querida, obrigada mesmo. Tem endometriose, tem a ver com melasma? Tem, tem sim. A endometriose faz uma alteração inteira no nosso corpo. Dá melasma, sim. E agora você precisa descobrir a raiz da sua endometriose, porque endometriose também tem raiz. que pode ser, vou te dar algumas sugestões e depois você tem que buscar isso mais a fundo. Problema no intestino, uma desbiose intestinal causa endometriose. Intolerância alimentar também causa endometriose. Eu estou, inclusive, como paciente em tratamento de endometriose. Estou usando protetor solar, porém, quando passo, o melasma escurece muito. Parece que a pele está rejeitando. Isso já aconteceu? O Cris, eu, particularmente, não gosto de protetor solar. Já falei aqui para vocês, né, várias vezes. Eu não gosto do protetor solar químico, porque ele tem disruptores endócrinos e xenoestrógenos. O que é isso? Faz disrupção na tireoide, aí cai nesse ciclo que eu falei para vocês da tireoide aqui no início da live. E os xenoestrógenos, eles confundem os hormônios femininos. Ele aumenta o nível de estrogênicidade e estrogênio alto da melasma. Fica controverso, né? Usar protetor solar para se proteger do sol e aumentar a estrogênicidade para dar melasma. E se proteger do sol, vírgula, impedindo a absorção da vitamina D que acarreta em melasma. Vocês entenderam? Eu estou com uma espinha aqui, olha aí, ó. Vocês entenderam essa doideira aí ou não? Explode a cabeça, é isso? Ai, Marina, mas o que eu vou usar, então? Você vai usar o protetor solar físico. Protetor solar físico que tem na composição óxido de zinco, dióxido de titânio, que os raios solares batem e refletem e não permeiam como é no químico, que não traz esse tipo de malefício para o corpo. Nesse protetor solar físico geralmente tem a composição de ácido láurico, ácido caprílico e o láurico, o caprílico e o láurico. Acabei de falar isso há recém antes de começar essa live e agora me perdi toda. Mas o que é isso aí? Num resumo, é óleo de coco. Não estou falando de vocês passar óleo de coco na cara, gente. Não me interpretem mal. caso vocês forem para uma praia e quiserem passar óleo de coco no corpo, pode usar. Eu acho que é bem legal, gosto muito, sem contar que deixa uma cor linda. Não estou falando de vocês usarem todo dia óleo de coco na cara, não. Estou falando que esses ácidos que tem lá no protetor solar não são ácidos maléficos como cósico, como glicólico, eu estou falando que a composição desses três ácidos juntos são ácidos naturais que formam óleo de coco. Só para explicar um pouquinho ali a formulação do protetor solar físico para vocês entenderem. A endometriose dá para usar chás, tenho cistos, estou na saga para remissão começando agora há poucos dias. Muito bem, esses chás são excelentes mesmo. Já tomei muita pílula do dia seguinte, isso causa melasma e como desintoxicar a minha filha, se isso causa melasma, isso aí é uma bomba. Mulher do céu, causa muito melasma sim, minha flor. Ela altera absurdamente a parte dos estrogênios, da estrogênicidade, todos os hormônios sexuais são alterados por esse bendito pílula do dia seguinte aí, tudo vai alterar. Até o ciclo menstrual altera, então imagina o que acontece aí com esse negócio, isso é uma bomba de bazuca. Pode tomar isso aí não, minha flor. Deus o livre. E altera o SHBG também, minha filha, dá retenção líquida, dá melasma, pode dar acne, pode dar celulite, larga a mão desse negócio aí e se alterar seus hormônios, você sabe, acaba dando uma tristezinha, Deus é mais. Reposição hormonal pode piorar o melasma? Toda reposição hormonal precisa ser feita pelo médico. E se o médico indicou uma reposição hormonal é porque está te faltando. Eu sou mais da política de dar ao corpo tudo aquilo que é necessário para ele produzir. então se você dá ao corpo a condição de produção dos hormônios, eu acho melhor, tá? Mas se a conduta do médico foi a reposição dos hormônios, faça uso, tá? É claro que melhores são os transdérmicos que são bioidênticos, né? Mas se o médico mandou você tomar, eu acredito que ele sabe, não acredito não, eu tenho certeza, ele mandou você tomar porque você precisa, tá? Então, essa parte aí a gente deixa meio em off, tá? Encarnou o doutor Larry Ribeiro agora, hein? Ai, eu sou apaixonada naquele véim lá, ô meu Deus, que professor incrível, hein? Quero muito fazer seu curso também, tenho melasma por causa dos cistos. Muito bem, Cláudia, entra aí. Gente, lembrando que o curso é para profissionais da estética, tá? Então, todas vocês profissionais da estética, bora ser uma lapidadora, e levar isso para as mulheres desse Brasil que estão precisando de ajuda. Pode dormir com óleo de coco no rosto? Pode, ele hidrata, pode dormir no cabelo, inclusive quem tem queda capilar pode passar na raiz, tá? Ai, Marina, mas tem certeza? Não é só nas pontas, pode passar na raiz, sim, pode passar. Por quê? Quando nós temos o problema da 5-alfa-redutase e nós passamos o óleo de coco na raiz mesmo do cabelo, ele ajuda a controlar esse processo da 5-alfa-redutase. Então, a queda capilar por 5-alfa-redutase reduz muito usando o óleo de coco na raiz e no cabelo todo para a humectação. Eu sou apaixonada, pode passar no rosto sim, não tem problema nenhum não. O que você tem que ver é que se seu rosto vai aceitar, porque alguns acabam desenvolvendo acne por conta de tamponar muito a parte ali dos ósteos, dos poros, tá? Se você passou ou não deu acne, pode usar. Achei estranho o escurecimento, pois antes estava tudo controlado, porém comecei a usar de 3 em 3 horas conforme foi medicado até mesmo nos dias nublados e em casa, mas acredito que o organismo intoxicou. Sim, intoxicou possivelmente. Não, sai dessa vida, menina. Protetor solar desse jeito não é muito bom, não. Uso óleo de rosa mosqueta e argila branca duas vezes e protetor cronos extrato de arueira clareou um pouco. Arueira é um ótimo clareador natural, viu? A rosa mosqueta também é excelente, a argila branca que é muito bom, acho que você está fazendo uma combinação bem legal. Não se esqueça de hidratar a pele todo santo dia com muita hidratante muito bom, de preferência livre de metais pesados, tá? Muita hidratação na pele, porque quando a pele vai recuperando barreira de proteção, que ela entende que a função dela está recuperada, ela também vai respondendo melhor a questão do melasma, vai clareando automaticamente. Doutor Lerre Ribeiro é um computador ambulante, verdade. Eu quero descobrir a raiz do melasma, por isso quero muito fazer o curso, estou no último semestre curso de estética, pode fazer? Pode, Jane? Pode sim, o que eu não recomendo é que você já comece a atender as pacientes antes de ter, antes de finalizar seu curso para não correr risco de você ter problemas com colegas esteticistas, tá? Só para você não ter problema, mas você já pode fazer sim, e eu te falo uma coisa, Jane, você vai ter uma noção tão grande da... As escamas dos olhos vão cair em relação às disfunções estéticas, e eu tenho certeza que você vai deixar de gastar com um monte de produto caro, e você vai deixar de comprar um monte de aparelho, botar seu investimento todo em aparelhos, porque você vai compreender muita coisa no melasma lapidado, tá? Então, vem, faz sim, já começa a tratar o seu melasma, e quando você começar a atender suas pacientes, o seu rosto já vai estar bem limpinho. A Cláudia nem me fala da 5-alfa-redutase, pois é. Óleo de rosa mosqueta pode usar? Pode sim, se for um... Se for um óleo de rosa mosqueta de verdade, bom, geralmente o óleo de rosa mosqueta não é barato, se ele for barato, é porque ele não é puro, não é de verdade. Então, compra um bom e pode usar sim, maravilhoso. Isso, menos o crônus, eu não ia falar não, mas tudo bem. Lidy, tá perguntando como desintoxicar? Depende, depende, a gente tem que entender o que está acontecendo no corpo e como conduzir a desintoxicação, porque não existe só um tipo de desintoxicação e nem só um problema para se desintoxicar. Então, nós precisamos compreender ali o que está acontecendo para daí conduzir esse processo, tá? Existem vários tipos de desintoxicação, existem várias formas de fazer o fígado começar a produzir, e fazer o processo ali da desintoxicação, que são três, o sódio, o cátio e o glúteo. Então, nós temos que entender todo o contexto para daí sim passar. Fórmula de bolo não existe. É entender o que está acontecendo na sua paciente para daí sim fazer a organização de como nós vamos desintoxicar ela, tá? e qual das desintoxicações nós podemos fazer. Sou esteticista e estudante de biomedicina, maravilha! Colágeno, ácido hialurônico e verissol são indicados para pele como elasma? Sunamita, eu volto a dizer o que eu falei a recém, só que eu vi também que você acabou de entrar, então você não ouviu, né? É que a Sunamita já falou comigo várias vezes aqui no chat, ela sabe aqui nas lives, então eu lembro do nome dela porque eu acho bonito, acho muito bonito esse nome. Colágeno, na minha opinião, eu não gosto muito assim porque o nosso corpo produz colágeno. Nós temos que dar para o nosso corpo aquilo que ele precisa para produzir colágeno, tá? Nós precisamos ali do colágeno, da elastina, é todo processo. Precisa cuidar ali com a ligação de mylar, né? Então é todo um processo no corpo. Tomar colágeno só, a gente até vê assim que a pele fica um pouco melhor, mas não é a conduta que eu tenho. O ácido hialurônico eu gosto muito porque ele traz água para as células, então você pode passar o ácido hialurônico, né? Que traz água para as células. Eu sei que está tendo o ácido hialurônico em pó, mas eu confesso para vocês, para tomar, né? Eu confesso para vocês que eu não parei para estudar sobre isso ainda, inclusive se tiver alguma colega que sabe a respeito do ácido hialurônico de tomar, oral, e puder comentar aqui no chat, porque eu não parei para estudar ainda, não tenho uma opinião para te falar, tá? Eu não gosto também de achismo. Tudo aquilo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu estudei com coisas que já existem, com artigos científicos, com comprovações, coisas que estão aí. Então, se eu não tenho realmente uma opinião formada de acordo com estudos, eu prefiro não me pronunciar, tá? Estou para tomar banho com óleo de coco, muito bem. Até imagino, só quero verdade, já brigo muito com os médicos dos postos, é, minha filha, é isso mesmo. Tomo óleo de coco no café e amo, muito bem. Três colheres de sopa ao dia por 15 dias faz uma limpeza de cibo e sifo no corpo da sua paciente que é sensacional. Cibo e sifo, superpopulação bacteriana ruins e superpopulação fúgica. Três colheres de sopa ao dia, então uma colher três vezes ao dia por 15 dias. Show! Pensa numa limpeza top. Quais hidratantes são bons? Os livres de metais pesados, tá? É primordial nós escolhermos livros de metais pesados, sem parabenos. Eu gosto muito dos veganos e eu tenho uma paixão, Fábio, pelos ozonizados, tá? Então, cosméticos ozonizados ganham o meu coração. Esses cosméticos que são, esses que são naturais, que são, que são veganos, esses aí que tem o meu coração, tá? Esses negócios industrializados, essas marcas cheias de rica e fife, caríssima que vocês veem aí, gente, eu não passo com nenhuma paciente minha, não passo, não tem meu coração, tá? Os trem mais baratinho, mas é que eu realmente gosto, tá? Então, o que você sempre vai cuidar, Fábio, pra você não ficar sempre na dúvida na hora de comprar? Claro que o ideal é você ir a uma profissional da estética, pra profissional da estética analisar qual é a sua necessidade, né? Então, o profissional vai olhar, vai analisar qual é o seu tipo de pele, qual a sua necessidade, vai te fazer uma prescrição, porque a gente estuda muito por isso. Mas o que que você, como consumidora final, precisa entender? Que tem que ser cosmético, tem que ser cosmético sem metais pesados, tá? De preferência, cosméticos veganos. Mas agora, qual é pra sua pele? Aí você precisa de uma esteticista pra te falar certinho. Tenho alergia a coisas ácidas. Estou com a esteatose hepática tipo 2, acredito que seja uma as raízes do melasma. E é sim, Beth? É sim. Tem que tratar essa esteatose aí. E as lapidadoras tratam sem medicamento. Tá? Porque o medicamento tem mônus e bônus. Então, busca uma lapidadora aí que ela vai cuidar dessa esteatose hepática aí pra você. Você vai ver o tanto que vai melhorar. Eu tratei um senhorzinho da cidade vizinha que vinha duas vezes na semana aqui fazer tratamento comigo. A esteatose dele tava tão... É a gordura, pra quem não sabe, é a gordura do fígado. O fígado dele tava com uma camada assim, ó. Dava pra ver certinho nos exames de imagem. Ele tava precisando fazer sangria porque a ferritina dele tava quase em mil. Feio, hein? E depois ele não fez a sangria, fez todo o procedimento comigo. E, gente, pasmem. O próprio médico falou pra ele, você tá fazendo tratamento? Ele falou, tô. Ele falou, melhorou, hein? Busca uma lapidadora que ela te ajuda até com isso aí, minha filha. Opa, travou aqui o meu... Ai, gente, tá travado. Eu não tô conseguindo ver direito aqui. Eu quero descobrir a raiz do melasma. Você consulta? Não, eu não faço consulta online, tá? Mas procura uma lapidadora ali nos destaques que esteja pertinho de você pra cuidar de você, tá? Ácido delurônico em pó nunca vi ainda. Pois é, tá tendo, minha amiga. Eu também não parei pra... Não parei pra ler nem pra entender, mas tá tendo sim. O excesso de cafeína potencializa o melasma? Sim. Tudo que em excesso faz mal, inclusive água. Até água em excesso faz mal? Imagina a cafeína. Toda vez que eu leio o cafeína, eu lembro daquela música do Luan Santana lá que não é... É culpa da morena. Sabe? Ele fala alguma coisa de cafeína, né? Estou admirada com todo conhecimento que você passa, prof. Muito bem, Cláudia. Protetor solar com cor. Pode ser aplicado direto na pele ou é necessário um sem cor antes? Seis, dois protetor solar. Olha, pode passar com cor sim. De preferência o protetor solar físico com cor, tá? Porque a cor também é uma barreira física. Então, já vai potencializar o protetor solar, tá? Mas não passa dois, não. Pelo amor de Deus. Duas vezes xenoestrógeno, duas vezes disruptores endócrinos, é demais pra um corpo só. Não, não. Vai devagar aí. Escolhe um protetor solar físico, tá? E pode colocar cor sim. Qual o melhor óleo de coco? Extra virgem. Óleo de coco toma antes ou depois da alimentação? Eu entendi bem. Pode tomar óleo de coco? Pode tomar óleo de coco. Usar óleo de coco... Palmiste. Será que é uma marca? Eu não posso falar marca aqui. Sem cheiro e sem cor. Eu uso e é muito bom. Sério, gente? Que existe sem cheiro e sem cor? Eu sou raiz mesmo. Aqui no Sul, quem faz? Tenho lapidadoras no Sul, sim. Eu tenho lapidadoras no Sul, porém, agora, nesse momento, eu não me lembro o nome delas, mas eu tenho. Lapidadora, isso. São as minhas alunas. Só tomo dois dedos de café pela manhã e a tarde. Ótimo, muito bem. Eu também. Deixa eu ver o que mais. É isso aí. Com cor do jeito que ela fala. Tá liberado. Muito bem, muito bem. Por que antes das refeições o óleo de coco? Roberta, bem na verdade, todas as vezes que eu estudei sobre o óleo de coco, e na verdade tem muito artigo científico, se você colocar no Google Acadêmico o Coconut Oil, eu tenho um livro que fala sobre o óleo de coco, bem, bem na verdade, ele não fala, ele não fala especificamente o horário certo de você tomar. Eu já li os benefícios que traz para Alzheimer, que traz para Parkinson. Eu coloco antes das refeições para as minhas pacientes, porque eu acho mais fácil da pessoa digerir. Então, assim, por exemplo, você pode tomar o seu primeiro óleo de coco no café, você pode fazer aquele café à prova de bala, que é em inglês o nome, eu não sei falar o nome em inglês. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aproveitar que eu estou com o Google aberto, que eu fui pesquisar aqui o remédio que a menina falou. Café. Opa. Vamos ver se eu acho o nome aqui dele em inglês. Prova de balas. Até já apareceu aqui. Bulletproof. Café à prova de balas. O que é esse café à prova de balas? É o café preto, sem açúcar, coado, de preferência passado. Eu gosto da prensa francesa e eu gosto da cafeteira italiana. Por quê? Para conservar os óleos e os ácidos naturais do café. Quando a gente joga no coador de pano ou de papel, esse óleo fica todo preso ali e você perde aquilo que o café tem de bom. Então, a prensa francesa é a melhor forma, ou a cafeteira italiana, são as melhores formas de você fazer um café e usufruir dos benefícios que a cafeína traz, porque a cafeína também traz benefícios. E um deles é ser um precursor de glutationa, que é o nosso despigmentante ruim produzido no fígado. Esse café à prova de balas, o que é? Esse Bulletproof é o café, uma colher de manteiga, manteiga, gente, não é margarina, é manteiga, e uma colher de óleo de coco. E quando que você pode tomar isso? Você pode tomar de pré-treino e você pode tomar no café da manhã normal, como está comendo lá a sua refeição do café da manhã e está tomando seu Bulletproof. Café à prova de balas. Então, assim, tem alguma restrição? Não, só que eu vejo que depois que a pessoa comeu, que ela se saciou, tomar mais uma colher de gordura, fica um pouco puxado. Então, eu coloco antes, porque de certa forma já dá até uma saciedade para a paciente. Então, a paciente vai tomar essa colher de gordura, que é uma gordura muito boa, maravilhosa, inclusive a absorção da vitamina K2, da vitamina D, tudo depende de uma gordura boa. Então, você já tem ali uma gordura boa para o corpo. E daí já dá essa sensação de saciedade, de ser antes da refeição, porque depois fica suptado. Deu para entender por que eu falei antes? Mas isso é uma sugestão bem minha, tá? Acho que quem pediu foi a Roberta, né? Ó, a Rita está passando uma informação bem interessante aqui, ó. Esse sem cor e sem cheiro é usado química para ficar assim. O melhor é o natural e extra virgem mesmo. Rita, obrigada pela informação, gostei muito. Realmente, eu nem sabia que tinha óleo de coco sem cheiro e sem gosto, né? Mas realmente faz total sentido, porque com certeza ele é quimicamente modificado. E, nossa, muito obrigada por essa informação, contribuiu muito mesmo aqui. Tem lapidador em João Pessoa, Paraíba? Não me lembro de cabeça. É, a Cláudia disse a prova de bala, nunca ouviu falar. É, o café é a prova de bala. Dá uma pesquisadinha para você ver, é maravilhoso. Por quanto tempo pode usar os tratamentos para... Não entendi, Valdívia. Manda novamente para mim, fazendo favor. Uso a linha clareadora da marca XX. Você indica? Vamos lá. Elisa, minha forma de entender o tratamento de melasma. Você vai compreender, você vai primeiro identificar a raiz do melasma. Você vai tratar a raiz do melasma. Feito isso, você pode usar aquilo que você já tem no seu consultório. Para o rosto. Porque o kit não é o protagonista do seu tratamento. O seu conhecimento é que é. Tá? Então, a linha clareadora dá uma analisada. Se ela faz aquela descamação muito forte, que quase cai a cara da paciente, eu particularmente não gosto. Tá? E, só que o principal, é quando você vai usar. Porque se você pegar a paciente com melasma, fazer qualquer linha clareadora nela, vai remover depósito de melanina e depois as raízes do melasma, porque melasma é uma informação de inflamação, vai permanecer mandando sujidade para o rosto dela, vai permanecer mandando a melanina para informar que o corpo dela está em desequilíbrio. E vai permanecer marchando e isso é o efeito rebote. Tá? Então, as meninas que estão aqui, que já são lapidadoras, sabem. Eu não defendo produto nenhum. Você vai usar aquilo que você já tem, que você conhece, que você confia, que você consegue comprar de forma certa. O que eu não gosto é de uma escamação extrema. Há uma leve descamaçãozinha, dá para fazer? Dá sim. Uma renovaçãozinha tecidual é legal. Eu não acho ruim, não. Só que o segredo está em quando usar, tá? E só depois de tratar as raízes do melasma, de equilibrar isso aí tudo, é que você vai entrar e ter um tratamento assertivo. Certo? Tomando café à prova de bala, é bom tomar quando está fazendo uma dieta mais baixa em carboidratos, pois carboidratos com gorduras não combinam. Muito bem. O meu café da manhã é maçã cozida com ovo. Aí dá para colocar, né? É verdade. Não vai combinar com pão, você tem razão, Rita. Não vai combinar com pão ou com a pizza gelada que sobrou da janta, né? Manteiga. Manteiga. Manteiga de... Manteiga. Como é que ele fala? Manteiga de leite? Só que ali, né? Manteiga. Manteiga normal. Não é margarina, não. É manteiga. De preferência, manteiga gui, viu, Márcia? É a melhor que tem. Ela é um pouquinho mais cara, só que vale a pena. E se você pegar a manteiga normal, você pode olhar lá no YouTube como que faz para transformar ela em gui. Tá? A manteiga é... A gui é com certeza melhor, porque ela é sem lactose. E você consegue fazer esse processo em casa. Você pega a manteiga, bota numa panela, começa a ferver, ferver, ferver. Tira as espuminhas dela ali até que ela vira manteiga gui, tá? Mas isso você acha no YouTube facilmente e é muito fácil de fazer. Você consegue fazer em casa. Gordura da saciedade é bom para segurar a gula, exatamente. Pode ser a gui, sim, é melhor. Café com manteiga, óleo de coco pode misturar para beber? Sim, é para beber. Mas pega certinho a receita, Thalita, na internet. Café é a prova de bala. Pode fazer uso, inclusive, no pré-treino, tá? As lives ficam gravadas? Ficam, sim. Mas elas não são postadas, geralmente, na mesma semana. Só que elas ficam lá no YouTube, tá? Aqui no Instagram e no Facebook não fica nada. É lá no YouTube que fica as lives. Então, se vocês quiserem conteúdos assim como esse, com mais explicativos, né? Que nem eu já terminei o conteúdo que eu ia dar para vocês hoje, agora eu só estou respondendo vocês. Então, toda live eu faço isso. Então, está tudo lá no YouTube, tá? Roberta, mas é a questão de tomar 3 colheres de óleo de coco 3 vezes ao dia por 15 dias? Acho que é assim que eu entendi. Só me corrija aí se vai fazer efeito. Sim. 3 colheres de... Não, é 1 colher de sopa. 1 colher de sopa 3 vezes ao dia. Então, vai ser 3 colheres no dia, né? Então, 1 colher 3 vezes ao dia para controle de cibo e cifo, tá? Rio Grande do Sul, minha terra natal. Deixa eu ver aqui. Minha colega está fazendo o curso, somos de Montenegro. Janaína Kieneski. Quem que é a sua colega que está fazendo o curso? Já me fala aqui. Milena. Que eu já faço propaganda também. Mas é longe de Montenegro. Mudar a epigenética vai ajudar a tratar de dentro para fora, com toda certeza. Nós temos que parar, nós profissionais da estética, a falar que o melasma é genético. Isso é uma grande mentira. O melasma é epigenético. Mas isso é assunto para outra live. Eu vou falar com vocês sobre isso na semana que vem, tá? Fábio, vitamina C, ácido ferrúlico, vitamina E, manipulado, pode? Minha opinião. Nada disso vai resolver a raiz do seu melasma. Vitamina C, se você não tiver uma boa hidratação na pele, se você não usar algo muito bom para hidratar durante o dia, a hora que você passar ela durante a noite, ela não vai agir. Porque ela é solúvel em água. Então, ela é hidrossolúvel. Se a pele da pessoa não estiver bem, bem hidratada, não vai ajudar. Então, pessoas com pele muito oleosa, não vai ajudar. Então, tem que ter água, senão ela não vai agir. Segundo, ela é fotossensível. Precisa ser usada à noite. Eu vejo muitas pessoas usando durante o dia. Mas ela é fotossensível. Então, o ideal é que não se use durante o dia. Então, são esses detalhes. Só que assim, isso aí vai ajudar. Ácido ferrúlico, eu não passo nas minhas pacientes. Eu, particularmente, não sou fã justamente por entender essa questão da raiz. Se não tratar a raiz, a raiz vai permanecer mandando a informação da inflamação, que é o melasma. E como disse a Carla ali, o melanócito é nossa defesa. Exatamente. O melanócito está ali mandando melanina somente para informar para você que você está doente. Então, que você está em desequilíbrio. Então, adianta ficar passando um monte de coisa no rosto, gastando um monte de dinheiro para limpar depósito de melanina sem cuidar da raiz do melasma? Cuida da raiz. Que daí vai dar tudo certo, tá? Gente, não usem hidroquinona. A Sunamita está falando. Só isso, Sunamita. Muito bem. Ô Carla, gosto sim. Eu não vou falar marca não, tá? Mas eu gosto sim. Gosto. Acho que tem bastante produto legal, tá? Isso, exatamente. A Karina está falando. Eu não defendo nenhuma marca. Exatamente. Não defendo. Você vai usar aquilo que você tem. Divinópolis. Tem lapidadora? Acredito que ainda não. Aqui no meu estado tem uma referência em melasma que usa peelings e home care. É surreal. Opa. Ai, gente. Tem horas que ele sai assim, sabe? Daí eu perco um pouco das conversas aqui, ó. Porém, eu não concordo com o método usado, pois atuo com estética integrativa, por isso me identifiquei com você. Muito bem. É buscar e tratar a raiz. Tudo aquilo que usa de descamação, que a pele fica vermelha, que fica irritada, vai ter feito rebote. E não está organizando o problema da paciente, tá? Usa o ácido à noite e bepantol e hipoglose durante o dia. O que você acha? Péssimo. Não está tratando raiz. O máximo que você pode fazer é ter uma cronose no futuro. Porque você vai varrer depois de melanina, vai permanecer manchando até que uma hora a sua pele não aguenta mais e cronifica a mancha. E depois a mancha cronificada, meu amor, não tem o que fazer. Suzy, a gente, nós profissionais da estética, não podemos indicar remédios, tá? Você é uma lapidadora, estuda lá a aula de desparasitação, que você vai entender o que é pra fazer, tá? E quando você tiver dúvida do curso, manda lá no Telegram, chama na plataforma, que eu te explico com calma, tá bom? Mas remédio não, você é uma profissional de estética, não médica, tá? Remédio é com médico. Ceará, tem alguém? Não me lembro, gente. Ó, eu vou fazer uma live de novo falando sobre epigenética, eu já fiz algumas, mas eu vou fazer. Só que na jornada raiz do melasma, eu não vou fazer mesmo não. Na jornada raiz do melasma, eu vou falar de epigenética. Nas duas aulas, tanto na primeira quanto na segunda. Então, assiste a jornada, tá? A Ari tá dizendo, é preciso hidratar de dentro pra fora também, né, Mari? Beber água, muito bem, muito bem. Exatamente, não adianta nada ficar colocando um monte de coisa no rosto se não tem água pra trazer ali pra pele aquilo que ela precisa, tá? Qual hidratante é bom? Então, aquele que cabe no seu bolso, que seja livre de parabéns, que seja livre de metais pesados, tá? Esse é muito bom. Tem que ver também como é que é a sua pele pra gente entender qual que é o mais indicado. Isso, muito bem. A Cláudia tá ensinando a continha da água. Bepantau é cheio de xenobióticos, muito bem. Carina, lapidadora maravilhosa. Integrativo foi a melhor coisa que me aconteceu pra mim também. Aqui no Rio tem lapidadora? Tem sim. Dá uma olhadinha ali nos destaques do Instagram, tá? Gente, tem uns comentários aqui que eu só posso ler e rir, gente. Tem sim. No Ceará, minha lapidadora é Carina Suriano. Ai, Carina! Carina é do Ceará, né? Gente, eu me perco inteirinha. BH tem. É um dos lugares que... Minas Gerais é um dos lugares que mais tem lapidadora. Em BH tem a Vanessa Goldinho. O Instagram dela, se eu não me engano, é Núcleo Estética BH. Excelente. Excelente, tá? Verdade. O Carina, olha... Carina, chama aí no seu direct. Cadê a pessoa que pediu do Ceará? Carina, olha aí no chat. Tem alguém... Tem alguém pedindo aí de uma lapidadora do Ceará. Já chama aí. Eu desinflame o meu corpo primeiro e uso... Bom, se você desinflamou o seu corpo primeiro, tá certinho, tá, Carla? Muito bem. Meninas, é isso. Já estamos aí. Uma hora e vinte de live. Espero ter respondido vocês todas. E eu estarei fazendo live na semana que vem, praticamente todos os dias. Vou estar sempre tirando as dúvidas de vocês. É sempre um prazer imenso ter vocês aqui. Josa, ela é de Fortaleza, se eu não me engano. Carina, aí, é a Josana Diogo, que tá pedindo aí de lapidadora no Ceará, tá? Minas Gerais tem um monte. Exatamente nessa cidade eu não lembro, viu, Leila? Mas talvez esteja bem pertinho de você. Eu ainda tenho que botar as meninas da turma nova. Bom, eu quero finalizar com vocês, mas é claro que eu não vou finalizar sem ler novamente pra vocês a palavra do Senhor que nós começamos a live de hoje, né? Porque eu sempre começo e termino da mesma forma, trazendo um pouquinho da palavra do Senhor pra vocês. E a palavra de hoje foi João 4, 24, que diz assim, Deus é Espírito. E importa que os que adoram, ou adorem, Espírito é verdade. Deus é Espírito. Então, se comunique com o nosso Senhor no seu Espírito. Nós somos um ser triuno que tem corpo, alma e Espírito. Então, se comunique com Deus, com o nosso Criador, aquele que te fez a imagem e semelhança dEle, pelo seu Espírito. Certinho, minhas lindas, minhas pedras preciosas. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. E toda segunda e quarta-feira temos lives. Na segunda-feira é de manhã cedo, às 9h27 da manhã. E todas as quartas-feiras, às 18h57. Espero vocês e a partir da semana que vem vai estar tendo live todos os dias. E vai ter um dia que eu vou fazer live de procedimento, pra vocês verem como eu faço, tá? Então, continuem me seguindo aqui. Não se esqueçam de inscrever pra Jornada Raiz do Melasma. O link tá ali na minha bio e também está lá nos stores. Tá? Se inscrevam e participem. Serão três aulas gratuitas online que estão maravilhosas. Inclusive, vou ensinar vocês a fazer uma continha pra ver, analisar os exames laboratoriais. E também vou ensinar vocês a como fazer uma suplementação de um paciente, de um mineral, tá? Grande beijo e tenham uma boa noite. E também vou ensinar vocês.